Pra quem mora lá no morro, pra quem vive nas encostas onde o diabo faz fogo, pra onde Deus virou as costas, pra quem vive na subidina onde a luz não ilumina, onde a morte começa, onde a vida termina, esse barraco vai cair, eu não me canso de avisar, ele não tem alvenaria, não tem coluna pra apoiar, ai eu não quero ver o dia dessa zorra desabar, pra quem vive nos escombros sem poesia e sem paixão, sem mel, sem céu, sem sonho, com o coração na mão, pra quem tá no fim da fila, tá num beco sem saída, tá perdendo a graça, tá ganhando mais ferida, esse barraco vai cair, eu não me canso de avisar, ele não tem alvenaria, não tem coluna pra apoiar, ai eu não quero ver o dia dessa zorra desabar, vai desabar, oh oh, vai desabar, oh oh, não dá pra viver lá, tem em São Del Rey, em barracos escombros.